O final de semana foi marcado por diversos ataques russos em território ucraniano. Em Kerson, no sul do país, pelo menos três pessoas morreram e seis ficaram feridas após um bombardeio em uma área residencial. De acordo com autoridades, a artilharia inimiga atingiu áreas residenciais. Senti uma enorme explosão, o tremor, a casa estava tremendo, pulei da cama. Me vesti, saí correndo, então percebi que o projétil atingiu nossa casa. É isso. O governo local informou que um bombardeio provocou danos em um hospital, uma escola, um ponto de ônibus, uma agência dos Correios, uma agência bancária e imóveis residenciais. O final de semana foi marcado por ataques na Ucrânia. Imagens divulgadas por separatistas pró-rússia em Lugansk mostram o que seria um hospital atingido por mísseis ucranianos na cidade de Novo Aydar, no sábado. O exército de Moscou relatou 14 mortos e 24 feridos entre pacientes e profissionais de saúde. O comunicado afirma que a unidade atendia civis e militares há vários meses, denunciando um grave crime de guerra cometido pelo regime de Kiev. Na província de Donetsk, o governo regional disse que três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um bombardeio russo na cidade de Constantinóvica. Os combates na Ucrânia se concentram na região dominada em parte por separatistas pró-russos e declarada por Moscou como parte de seu território. De acordo com Kiev, o Kremlin se prepara para lançar uma nova ofensiva em 24 de fevereiro, um ano após o início da invasão russa.